O que é isso? 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 Anunciamos a festa de Deus Levamos connosco a boa nova Vai pro mundo mostrar a tua herança Se conviva na paz e do amor Nesta terra bruta a nova esperança Somos povo a festa do Senhor Vai pro mundo mostrar a tua herança Se conviva na paz e do amor Nesta terra bruta a festa do Senhor Haja festa e do amor Se dança Que Deus vai resgatar Israel Vem a terra Vai pro mundo mostrar a tua herança Se conviva na paz e do amor Nesta terra bruta a festa do amor Nesta terra bruta a nova esperança Vem o Senhor 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 Que conviva da paz e do amor Nesta terra lutarão a esperança Somos povo, a testa do Senhor Vai com o mundo mostrar a tua herança Que conviva da paz e do amor Nesta terra lutarão a esperança Somos povo, a testa do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Ao iniciarmos este 40º encontro nacional do nosso movimento Eu quero saudar e felicitar todos os jovens e casais convivados E desejar a todos os peregrinos que neste momento se encontram Neste lugar sagrado onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos As boas-vindas e as maiores bênçãos de Deus Escolheu movimento para reflexão e preparação desta prevenção O tema date à missão Ao terminar este ano missionário Em que os nossos bispos mobilizaram todos os cristãos Com a proposta todos, tudo e sempre em missão Quando estamos a preparar as jornadas mundiais da juventude Quando no último sino dos bispos Sob o lugar dos jovens na igreja E na respectiva exurtação No fim do sino do Papa Francisco Cristo vive Ele afirmava Os jovens são esperança da missão Enquanto o António Azevedo Augusto Azevedo Bispo no sínodo No fim dele afirmava O sínodo será a oportunidade perdida Se a igreja não valorizar o papel dos jovens Forçosamente Os jovens hoje Têm que ser uma preocupação dominante da nossa igreja Este tema Data à missão É uma resposta de movimentos convictos eternos A esta preocupação da igreja e do Papa Que gostaríamos Encontrar-se espaço Resposta e apoio Em todas as dioceses de Portugal E a nível nacional As palavras Que há dois mil anos Cristo ressuscitar Antes da sua subida ao céu Dirigeu aos seus apóstolos E de ensinar todas as nações A cumprir tudo quanto vos ensinei E eu estarei sempre convosco Que de jovens E casais convivas A vós Que fizeste um inesquecível encontro De amor com Cristo Na experiência do vosso convívio A vós que vos entusiasmaste por ele Que sentiste toda a sua sedução E a sua infinita misericórdia E com ele consciente E responsavelmente Vos comprometeste Reassumindo o vosso compromisso Batismal Eu queria lembrar-vos Que este mandato de envio Este envio Feito há dois mil anos Aos apóstolos pelo Cristo É hoje e aqui A cada um de vós A cada um de nós Neste 46º encontro nacional Aos pés de Maria A profetiza dos novos tempos A enviada por seu filho Aos três pastorinhos Há 102 anos A pedir aos homens De então Aos de hoje Também A todos nós Conversão Mudança de vida Oração Nesta sociedade Materialista e consumista Em que vivemos E em que sobretudo os jovens Se ausentaram de Deus Vivem O relativismo da vida Se deixam dominar Pelo virtual tantas vezes Aliança das realidades E baralhando-se Em tantas quimeras Procurendo apenas Um material O ter O possuir O gozar Os prazeres da vida Sem qualquer vislumbre Do sobrenatural Do divino Porque os profetas Da antiga aliança Com a vinda de Cristo Ao mundo Acabaram E nesta nova aliança Todos nós Por inerência Do nosso batismo Somos participantes Do profetismo De Cristo Por isso Queridos amigos Como profetas Destes novos tempos E de agora Vós convivas Também em missão Reavalar A todos os jovens De hoje A infinita misericórdia De Deus Para com todos nós E de testemunhar O amor Inegotável De Cristo Para todos E cada um De nós Levado até A morte Na cruz E de proclamar Que ele está vivo Ressuscitado No meio de nós E em nós Pelo seu Espírito E de dizer-lhes Que vale a pena Viver A mensagem De Cristo Pois a ele Preenche Todos os vazios Do coração Dos jovens E dá sentido À sua vida E de pedir-lhes Que o aceitem Sem medo Mas com alegria Porque só ele É o amigo De agora De todas as horas Que nunca Atraizou Que nunca Abandona Sempre disponível Para nos ajudar E para nos Perdoar As nossas faltas E de lembrar Aos jovens De hoje A todos os homens Que a vida Não acaba Com a morte Mas desfeita Esta morada terrena Que é o nosso corpo Como nos diz A liturgia Da igreja Uma nova Vida Se adquir Na glória De Deus Onde seremos Para sempre felizes Amigos Não abdiqueis De tão grande Responsabilidade De tão Privilegiado Digamos assim Oferta Que vos é feita Porque vós Sois Na realidade Como dizem Os padres Do Conselho Vaticano II Os primeiros E os privilegiados Missionários Apóstolos Dos jovens De hoje De hoje Daí-vos A missão Com fé Esperança Amor E sobretudo Confiando no Senhor Nosso Deus Que nunca nos abandona Senhora Fátima Profetiza Dos novos tempos Rainha Dos apóstolos Mãe Da igreja Nossa Mãe Também Vela Vela por nós Dá-nos coragem Para sermos Perfetas Nestes novos tempos Nesta igreja De hoje E roga Por nós Neste momento Mas sobretudo Na hora Da nossa morte Que assim seja Vim aqui Ao Virgem Mãe Sem saber O que dizer Eu olhava A tua imagem Não a conseguia ver Sentar E assim Ficai Em silêncio A pensar Sentir O cheiro ao mar Sobre mim O teu olhar Foi então Que eu comecei Com alegria Com alegria A rezar E aqui O Virgem Mãe Sem saber O que dizer Eu olhava A tua imagem Não a conseguia Não a conseguia ver Que eu comecei Com alegria A rezar Que bom é encontrar-nos novamente aqui Neste cantinho do mundo E sentirmos E sentirmos Que cada jovem Cada conviva Cada um daqueles Que rezam Conosco Tem lugar No colo de Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Aqui Somos sempre recebidos Com o abraço Tornurento Da Mãe Do próprio amor E somos recordados Pelo seu imaculado coração Que nos guia No caminho Para o Pai Através da missão A que somos chamados Aqui Choramos As nossas mágoas Rimos Com as nossas alegrias E segredamos Os nossos pedidos Mais íntimos Aqui Somos família Ao jeito de Deus Uma família Que é convidada A dar-se Em missão Seguindo o modelo De Maria Virgem e Mãe Da Sagrada Família De Nazaré Hoje Ofrecemos a Maria Na nossa voz Sussurrada Os nomes Das nossas mães E pedimos Por todas elas Com o seu olhar De mãe Sabemos que Maria Consegue ler No nosso silêncio O que nos vai Do íntimo Do coração Ofrecemos também A vida De cada jovem Conviva Que se entrega Com generosidade No seguimento De Jesus E na sua missão Cotidiana Em silêncio Façamos um ato De oferecimento A Maria Da nossa vida Das nossas mães Da nossa missão E desta Peregrinação Nacional Dos convívios fraternos De novembro A Maria Da nossa missão Oremos, Deus eterno e cheio de misericórdia, recebe as nossas orações e permite que a Virgem Maria, nossa Mãe, na fé e exemplo do seguimento de Cristo, nos ajude a estar atentos à missão a que nos chamas e à Tua presença na nossa vida, para que um dia, no final da nossa caminhada, possamos entrar na Tua glória e contemplar-te face a face. Isto te pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quem puder pode sentar-se para escutar a Palavra de Deus. Leitura do livro de Ben Sirá Como a videira lancei rebentes graciosos e as minhas flores deram frutos de glória e de riqueza. Eu sou a Mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Vindo a mim todos vós que me desejais e saciai-vos dos meus frutos. Porque pensar em mim é mais doce que o mel e a minha herança é mais doce que o favo de mel. A memória do meu nome durará por todos os séculos. Os que me comem terão mais fome e os que me bebem terão mais sede. Quem me obedece não ficará envergonhado e quem trabalha comigo não pecará. Os que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. Levanta-te, minha amada, formosa minha e vem. A tua voz é suave, a tua voz é suave e o teu rosto é encantador. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. Vem do Líbano, minha esposa. Arrebataste o meu coração, minha irmã, minha esposa. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. O perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. És um jardim santa e maculada. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. És a fonte do jardim, o poço de águas vivas que deixem do Líbano. Toda sois formosa, ó Maria, virgem santa e maculada. A tua palavra, Senhor, é para nós testemunho. É amor e vivendo o dia a dia, seguiremos teus passos. Ó Senhor, cantai todos com muita alegria. A tua palavra, Senhor, é para nós testemunho. Ó Senhor, cantai todos com muita alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes Por que me procuráveis? Não sabias que devias estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois, desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Podem sentar-vos. Caríssimos peregrinos, irmãs e irmãos, aprendemos com Maria que a vida se ganha quando se faz entrega generosa a Deus e aos outros. A missão nasce do encontro com Cristo vivo, que nos chama ao serviço cotidiano dos irmãos, sobretudo dos que mais precisam. A missão de cada um está integrada na grande missão evangelizadora da Igreja de dar a conhecer a boa nova de Jesus Cristo. A missão realiza-se em comunidade e em família. Somos uma caravana solidária a caminho. No mundo de hoje, precisamos de crescer em sabedoria, estatura e graça para sabermos transformar o mundo com a força do Evangelho. Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Sede da Sabedoria, interceda pelos jovens convivas para que sejam protagonistas da missão. De pé, elevemos as nossas preces. Agradecimentos a Deus, nosso Pai, por interação de Maria Santíssima. Querida Mãe e Virgem Maria, Tu que és exemplo de missão para todas as mães e para todos os filhos, ouve e recebe no Teu colo as nossas preces por todas as mães, cujos nomes, imagens e lembranças guardamos dos nossos corações. Com o Teu olhar de Mãe, sabemos que consegues ler no nosso silêncio o que nos vai no mais íntimo do coração. Depois de cada intenção, respondemos com Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão de todas as mães que estão perto e por todas as mães que estão longe. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão de todas as mães que cumprem a sua missão de mães, no silêncio e na generosidade do cotidiano. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão de todas as mães que não conseguiram ou não souberam ser mães, por todas as mães doentes e pelas mães que já partiram. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão dos filhos que honram e cuidam dos seus pais com carinho. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão dos filhos revoltados ou magoados com os pais e que aprendem a perdoar. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão dos jovens convivas que vivem o seguimento quotidiano de Jesus. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria, nossa Mãe, pedimos-te pela missão de todos os batizados que se dão com generosidade no serviço aos mais pobres. Na nossa oração, entregamos-te cada uma das suas vidas. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Mãe dos Jovens, cuida destas intenções e guarda-as no teu coração até as levares à presença do Pai. Confiamos-te estas vidas em missão, enquanto consagramos a nossa, para que, seguindo o teu exemplo, estejamos também nós mais próximos do Pai. Cantemos a consagração à Nossa Senhora. Mãe da Igreja e Mãe dos Jovens, cuida destas intenções e guarda-as no teu coração. Toda voz e em prova da minha devoção para convosco. Vos conselho neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração. Mãe da Igreja e Mãe dos Jovens, cuida destas intenções e guarda-as no teu coração. Vem-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Vem-me, terna mãe. Sou vosso. Amém. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tensão. Invoquemos também a intercessão dos santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, que neste local receberam a missão dada pela Senhora mais brilhante que o Sol, de rezar pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. A ave Maria, que esteja de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja o que estávamos entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores. Glória em nós, a nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Glória por nós, que perdoem-nos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória às almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta Marto. Glória por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Glória por nós. Ó doce Virgem Maria, Tu que sempre nos ouves, amparas e acolhes, És verdadeiro exemplo de Mãe e Missionária. É a Ti que recorremos hoje e sempre. Aqui e em cada local onde precisamos e nos lembramos de Ti. Tu és Mãe em cada Ave Maria que Te rogamos. Em cada olhar que apressadamente cruzamos contigo. Em cada perdão, em cada cântico, em cada Eucaristia. De forma meio desajeitada, vamos tentando amar como nos pedes. Com as nossas falhas diárias, vamos tentando viver à imagem de Jesus, Teu Filho. Ajuda-nos na nossa caminhada e dá-nos força, sabedoria e generosidade para que possamos dizer sim como Tu disseste, para que também nós nos possamos dar em missão. Olha por este movimento dos convívios fraternos que aqui vem em peregrinação. Concede-nos a graça da humildade, da generosidade e da renovação fiel ao Evangelho de Cristo e à missão da Igreja. Intercede por cada jovem conviva, para que seja fiel mensageiro da alegria do Evangelho junto dos outros jovens. Oh Mãe do Céu, toma todas estas vidas que Te confiámos no nosso silêncio e na nossa oração e pela Tua intercessão, por favor, concede-nos estas graças para a maior glória de Deus e para a nossa santificação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima nos acompanhem. Graças a Deus. Graças a Deus. Em silêncio E em paz eu sei Que Tu és Deus No mistério da Tua presença Eu sei Que em Ti eu renasço Se me chamas Não demoro Como Maria Eu digo sim Só há o que eu quero adorar Só Tu, Jesus Pregado na cruz por mim Hoje eu vivo pra Te amar Tchau, dona Com o fudel Eu sei Que em mim permanece No momento da minha Pra que Deus ajudar Força para me erguer Se me chamas Não demoro Como Maria Eu digo sim Só há o que eu quero adorar Só Tu, Jesus Pegado na cruz por mim Hoje eu vivo pra Te amar Em Ti Encontro a salvação A minha força A minha fé O que eu preciso Eu sei Que encontro Em Ti, Senhor 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 A minha força A minha fé O que eu preciso O que eu preciso Eu sei Que encontro Em Ti, Senhor Em Ti, Senhor Só há o que eu quero adorar Só Tu, Jesus Pegado na cruz Pegado na cruz por mim Hoje eu vivo Hoje eu vivo pra Te amar Em Ti, Senhor 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 Tchau Tchau